E aí pessoal, só de boa Estamos indo ali encontrar o Caião Fazer 800 E meu mano Pikachu ali no posto do Ipiranga Que lá que a gente vai sempre Não é mesmo? Tava com uma saudade de assistir os vídeos do Carlos Gonzalez Ele colocou um aí, novo Uh, fiquei felizão Um abraço aí pro Carlos Gonzalez Cuidado o pneu ali, o pneu frio Pneu frio Pode causar o chão Ai fodeu Bora tio, vai Vai tio, vai tio Ae moleque É um grande beijo aí para os otários que ficam falando merda dos meus vídeos Adoro vocês Sem mais, eu não dou ibope Besitos É só o bloco e já era tio Porque não tem muita conversa Não tem muita conversa não Bloqueou, tchau Não fala mais nada Tem coisa melhor que isso? É Opa Bill Gates quando era novo Não sei se o cara já tá lá Mas se estiver lá Já é melhor Porque daí já não espera tanto Tem que ir trabalhar Senão fodeu E aí tio, vai jogar pra cima mesmo? Anjo Puta que pariu Como eu te amo A música é isso aí Sério Pensei que era um Sei lá Pensei que era Meu Choveu pra porra hoje Aí agora Boa tarde De manhã tipo Choveu Choveu Tipo muito Aí a tarde Do nada Solzão Tempo alto Tem o céu azul Pra entender Cidade louca Da porra É tudo automático Choveu Não precisa de embreagem Só que não Dá um RL CT Não me mute de novo não O barzinho aqui tá ficando da hora Louti Louti Bros Claro não chegaram ainda Né? E é isso aí pessoal Abraço Até a pouco tem outro vídeo É nóis Tchau Tchau